Oi gente, tudo bem? Muito feliz de gravar mais um vídeo pra vocês e esse vídeo eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Vocês sabem que eu andei falando no Face, no Twitter, que eu tinha uma novidade pra contar e eu fiquei adiando, porque eu não podia ainda contar, mas agora eu posso. Fiz um vídeo inteirinho pra vocês, mostrando como funcionou tudo isso, então eu tô muito animada de dividir com vocês a notícia de que sonhei que amava você, em parceria com a editora Valentina e a Youbook, está virando um audiolivro. E olha, gente, a realização de um sonho, eu tô mega animada, porque isso era uma das coisas, escritor tem isso, né? A gente sonha, planeja, quer o livro aqui, quer o livro ali e o audiolivro era um plano que eu tinha pra minha carreira. E foi muito melhor do que eu imaginei, essa parceria com a Youbook, que é uma empresa muito querida, eu tô aqui agora gravando isso e assim, eu vim vários dias, eu gravei pessoalmente esse audiolivro pra vocês, espero que vocês gostem da minha voz, e assim, eu tô muito animada. Foi demais reviver toda a história da Kira, do Felipe, dos gêmeos, me ajudou muito, né? Porque breve eu vou estar apresentando pra vocês o livro dos gêmeos, então eu revivi demais a história. E aí quem quiser, vai poder acompanhar todo o audiolivro, é só procurar as informações no site da Youbook, vou colocar aqui, e também eles têm Facebook, sigam a Youbook no Facebook, a página deles é super fofa, estão sempre cheios de novidades, tem vários livros chegando pra vocês, e eu tô maravilhada de estar nesse projeto, de ser uma autora nacional agora com o audiolivro, e agora vocês vão assistir tudo que eu passei pra gravar seu audiolivro, aí os meus miquinhos, eu errando, tentando fazer de novo. Espero que vocês adorem o vídeo de hoje, obrigada, e curtam o audiolivro de Sonhei, que amava você. Gente, aqui é muito chique, vocês viram a entrada, né? Isso, eu acho, vamos mostrar pra vocês aqui. Então, gente, tô aqui no estúdio, o texto tá aqui, e aí eu vou lendo o livro, só que é uma leitura muito interessante, porque é uma leitura mais pausada do que se eu fosse ler, eu leio muito rápido, então é uma leitura que eu tenho que, né, ir devagarzinho, assim, não tão lento, mas tem um ritmo certo, que o Diego, que me acompanha, fica aqui do meu lado, me ajudando a ler um tempinho certo pra você. Vamos lá. Vamos fazer um testezinho? Vamos lá. Vamos, não esquece de aproximar, assim, uma distância legalzinha do microfone, por aí, tá ótimo. Um, dois, três, e... Doze, descobrindo os sentimentos. Encontrar você é como um desses momentos que a gente quer um replay. Passar mais uma vez a cena, ter certeza de cada movimento. Olhares, desejo, olhares, desejo e verdade. E nunca mais, por motivo nenhum, ter vontade de ir embora. Gente, acabamos mais um dia aqui de gravação. Esse é Diego. Diego está comigo nessa missão. Então, ele é o cara que me corrige. Quando eu falo a frase errada, ele vai lá e... Tami, não é desse jeito. Muito legal o trabalho, muito diferente. Estou precisando ficar uma pessoa centrada, calma, lendo pausadamente. E num tom que agrade vocês, que fique bonitinho o livro. E estou adorando ler meu próprio livro, gente. É muito legal. E está sendo bacana, porque como vocês pedem a continuação do CAFA, e aí está me ajudando também a lembrar bastante da história, vários detalhes. E eu quero dizer que eu estou adorando trabalhar com o Diego, porque ele é muito legal. Então, eu estou passando para vocês nesses vídeos, nessas gravações aqui, como é esse processo, que eu não tinha ideia como é que era a gravação de um audiolivro. Espero que vocês estejam entendendo aqui como é o esquema. Eu vou mostrar depois a empresa. Quero fazer uma entrevista com a Marta, que é uma pessoa muito legal, que foi a pessoa que fez o teste comigo quando eu vim para cá. E, como sempre, agradecer de novo a ele, que é um fofo. Ele fala, tá, gente? Ele é mó tagarela. Só está tímido. Manda beijo. Gente, estou aqui para mais um dia de gravação. E olha aqui atrás, está a editora. Ela está revisando o que eu gravei esses dias. É muito engraçado. Estou aqui ouvindo a minha voz. Espero que ela esteja gostando da minha voz e de como eu gravei. E aqui, na redação, está todo mundo trabalhando. Galera que produz o audiolivro para vocês. E é bastante interessante, porque, assim, já estão me vendo com várias roupas diferentes, porque eu estou vindo cada dia durante várias semanas, né? Duas semanas. Eu acho que a gente consegue fazer em duas semanas. E aí, cada dia eu venho e gravo uma média de três a quatro capítulos. E hoje eu acabei de chegar, vou gravar mais. E está sendo uma experiência muito diferente, muito bacana. Eu estou adorando. Eu espero depois que você, que está ouvindo o audiolivro de Sonhei, que amava você, adora o resultado final. Gente, estou aqui tomando um cafezinho aqui. Eu posso falar muito alto, porque a galera da redação não escuta a gente. Estou aqui com o Diego. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E vamos para mais um dia aqui de gravação. E eu estou comentando com ele que essa noite eu fiquei até muito tarde escrevendo livro novo. Acordei de manhã, fui escrever livro novo. Quando deu meio-dia e tal, eu falei, gente, eu tenho que ir embora. Só que a personagem me puxando, falando, Tami Luciano, escreva sobre mim. Só que eu tenho que vir, né? Porque eu tenho esse compromisso maravilhoso. E aí é muito engraçado. Eu estou aqui, estou pensando na personagem. O que ela vai fazer, o que ela não vai. Nesse exato momento, até coloquei uma foto no Instagram contando isso. A minha personagem está indo para uma viagem que vai mudar a vida dela para sempre. E eu estou muito emocionada com isso. Estamos aqui no estúdio, nessa cabine fofinha, para gravar mais capítulos. Eu já estou no capítulo 15 hoje. E o Diego está aqui. O Diego é calado aqui, tá, gente? Só no vídeo, porque a gente bate vários papos. E assim, é legal passar para vocês também como é que funciona um pouco esse esquema. Vai durar mais ou menos um mês a gravação do meu audiolivro. Mas ele estava me falando que o processo pode durar dois, quatro meses, até mais tempo. Mas eu quis vir todos os dias. E aí eu estou gravando aqui direto. E aí depois disso, vai ser muito legal. Porque as pessoas vão ouvir. Aí vão cortar os erros, né? Quando eu enrolei, falei errado. E aí depois tem uma editora. Então, quem está limpando o seu livro é o Felipe. E quem vai ser sua editora é a Cris Bárcia. Cris Bárcia. E a Cris Bárcia estava lá ouvindo. Vocês viram? Eu mostrei. Ela estava lá na redação ouvindo. E aí quero agradecer o Felipe, que está me aturando aí. Errando pra caramba. Quer dizer, eu não erro pra caramba. Mas é que eu sou caprichosa, assim. Às vezes o Diego fala que eu volto a frase que não teve problema. Mas eu não senti verdade na frase e eu refaço. E é isso, gente. Eu estou muito empolgada. Falei com ele que eu entrei no site da Ubook. E aí você pode conhecer. Tem vários livros. Tem preview lá. Você pode ouvir um pouquinho. Pra saber como é que é. Se você vai gostar daquela narração. E eu adorei. Fiquei ouvindo várias lá ontem. E é muito bacana, assim. Saber que o livro tem esse rumo novo. Principalmente aqui no Brasil. E principalmente com literatura nacional. Estou muito orgulhosa, gente. Estou muito feliz. Obrigada, tá? A gente deu uma pausa rápida. Estou sozinha aqui. E queria falar com vocês que ontem eu coloquei um textinho no Facebook falando que eu estava muito feliz com uma novidade que eu estava louca pra contar pra vocês. E é muito bacana receber o apoio de vocês. Vocês nem sabem o que é ainda. Quer dizer, agora assistindo esse vídeo estão sabendo. Mas a torcida, o carinho, as declarações. Nossa, gente. Muito obrigada. É bom demais dividir tudo isso com vocês. E receber tanto apoio ali. Eu fiquei realmente muito comovida ontem. Eu falei, ai, que legal. E assim, de certa forma, né? Eu sei que eu faço até um suspense um pouco chato, né? Porque, poxa, as pessoas querem saber o que que é. E eu fico, ah, vem uma novidade. Mas não digo o que que é. Mas é porque eu realmente não podia ainda. Mas agora eu posso. Gente, eu estou aqui pra gravar mais um dia de aula de livro. E foi bom porque teve final de semana. Então, deu pra estar mais cansada na voz. E a gente já chegou na metade do livro. Então, eu estou bem empolgada hoje. Até porque o Diego, ele não conhece o livro. Que é a pessoa que está me acompanhando, né? O revisor. Que está sentadinho do meu lado. Ele está super curioso com a história de sonho que amava você. Então, é bacana. Eu estou louca pra contar pra ele. E aí, também, contar pra você. Gente, demos uma parada aqui. Pra gente tomar um café, beber uma água. O Diego deu oi, Diego. É. E, cara, é uma coisa que dá trabalho. Mas é muito legal, assim. Eu começo a ler. Ele está me dando uma força. Porque ele fala. E aí, eu estou curioso. O que vai acontecer com o Cadu? Com o Cafa. Ele está mais curioso com os gêmeos. Do que é a história da Kira. Realmente, vocês ficam me pedindo o livro dos gêmeos. Eu tenho que fazer, gente. Não vai ter jeito. Gente, olha que luz maravilhosa. Adora a luz. Vou fazer várias fotos aqui. Floreça a luz. Ambros de natural, gente. Da natureza. Visual aqui. Nós estamos na Barra da Tijuca. E aqui o lugar é muito grande, muito lindo. Tem um estúdio, outro estúdio. Aí tem uma redação. É muito fofo o lugar. Estou adorando estar aqui. E, de repente, a ventania nos levou para dentro de uma espécie de casa de máquinas. Cogitei algo ruim nos acontecendo. Mas a tranquilidade do meu guia preferido me fez relaxar o corpo e deixar ser levada. Eu estou rindo horrores aqui com o Diego, que está me filmando. Que é o seguinte. Eu tenho que ler uma frase aqui. Você vai lendo, né? Só que algumas vezes a tua boca, ela não consegue falar a frase. Eu estou aqui com uma dificuldade. Porque eu tenho que dizer. De que interessa ser fiel como uma ave pisita-se forme de grande porte? Eu falei para o Diego que agora todo livro que eu escrevi, eu não vou botar essas trava-língua, entendeu? Uma ave pisita-se forme, pisita-se forme, pisita-se forme. Depois vocês vão ver se eu conseguia. Escutando o áudio de livro. Tcharam! De que interessa ser fiel como uma ave pisita-se forme de grande porte, cauda longa e bico muito forte? Bico muito forte ficou ruim? Vou fazer de novo, hein? De que interessa ser fiel como uma ave pisita-se forme de grande porte, cauda longa e bico muito forte? Minha mãe me mandava decorar essas descrições para fazer bonito na frente dos criadores. Não sou nenhum maluco, não. Foi? Acho que foi. Cheguei ao capítulo 26. Cheguei sozinha não, que eu estou acompanhada de Diego. Chegamos. Reta final aqui da história. E é muito bacana que ele está curioso para saber o que acontecerá com Kira, Felipe, Jaume, Geloma, Cadu, Cafa. E está sendo muito bom para mim também porque eu estou relendo o livro para a continuação que vocês tanto me pedem. E, gente, é muito cansativo. É um processo bem difícil você ler porque não é uma leitura de qualquer jeito. Então, várias vezes ele pede para eu refazer. Tem essas dificuldades aí, esse perrengue que vocês me viram passar porque eu preciso falar direito. E está sendo uma experiência muito valiosa. Acho que eu estou crescendo ainda mais como profissional. E acho muito importante poder dividir isso com a galera que acompanha aqui o canal Também Luciano, que tem dúvidas a respeito da profissão de escritor. Isso é um outro trabalho que a gente também pode fazer, que é essa leitura do audiolivro. Então, é um outro caminho, é uma novidade no Brasil, mas que está dando super certo. Não é à toa que o Rio, a empresa é tão grande, está dando tão certo, né? E eu estou muito feliz de estar com essa parceria com a Valentina e com a Youbook. Então, é bem bacana e acho que depois que vocês tiverem dúvidas, eu posso gravar até outros vídeos falando. Tá bom? Vou voltar aqui que eu tenho hora. A gente tem hora aqui no estúdio. Chegando para mais um dia de gravação. E ontem foi feriado, deu para dar uma descansada na voz. E amanhã não tem gravação. Então, vou passando para vocês. Olha quem está aqui, Zé. Eles trabalham comigo. Eles devem me achar muito louca de andar com a câmera na mão. Culpa de vocês. A gente está indo para o estúdio. E esse aqui, ó, é a última parte que a gente tem que gravar. Vamos chegar hoje ao final do livro. Estou muito emocionada de gravar. Pessoal, eu cheguei aqui e estava um temporal horroroso, né? Estava o maior tempo feio. Olha agora! E a gente aqui, no escritório. Somos guerreiros, trabalhadores. Tem gente lá embaixo, lá na praia, na Barra da Tijuca. Estou aqui tomando um cafezinho. Porque a gente leu dois capítulos. Faltam dois, né? Para acabar. E essa pausazinha é boa, sabe? A garganta precisa, assim. Porque senão começa a falar tudo errado. Então a gente dá uma pausa e eu volto com força total. E agora eu estou muito animada porque eu vou ler o final do livro. Então eu quero que o Diego escute o final do livro. Que ele goste da história. Ele está super assim. Tami, o que você está fazendo com esses personagens? Mas posso fazer uma ressalva? Tami já está craque na narração de livro, viu? Muito obrigada. Eu começo até agora, ó. Aprendi a fazer, gente. São gente que aprende, viu? O povo está lá na praia da Barra, mas a gente está aqui trabalhando. Mas a gente aprende as coisas. É bom? Está preparado? Vamos lá? Vamos lá. Capítulo 29. Na reta final. Um, dois, três e eu. 29. Onde encontrar? Ninguém me falou ser possível suportar tanta dor. O vazio se multiplicando me faz duvidar se estou aqui. Talvez eu tenha ido embora com você. Gente, vamos gravar agora o último capítulo do livro. É muita emoção. Estou muito emocionada. Primeiro audiolivro da vida que eu gravo. E eu estou encerrando o projeto. Agora, quer dizer, encerro não. Porque a gente vê muito trabalho pela frente. Segunda-feira eu estou aqui. Tem um negócio que eu não contei para vocês. Que é assim. Eu gravo todo o audiolivro. Enquanto isso, tem um revisor. O Felipe está cortando os meus erros. Que não são poucos, mas também não são muitos. Mas são muitos, né? Abafa. Tem uns errinhos aí. E aí ele está ouvindo tudo e cortando. Aí ele passou para a editora, que é a Cris. Ela está ouvindo. E a Cris me deu o elogio. Ela disse que eu estou entre uma das melhores... Não foi isso? Foi. Ela disse que eu estou entre uma das melhores narradoras que a U-Book já teve. Gente, essa onda eu vou carregar para mim o pé da vida. E aí agora eu estou aqui com o capítulo 30. Aí depois, quando o Felipe cortar tudo e passar para a Cris e a Cris revisar tudo, ela vai me passar, quer dizer, vai passar para ele, uma coisa que se chama refação. Que aí o nome você já sacou, eu tenho que refazer. Que são as coisas que eu errei, que ele por acaso aqui, porque ele está me ouvindo falar, né? E de repente alguma coisa passou. Aí a Cris que está lá com o fone vai ver e vai avisar. Inclusive ela já disse que eu errei, ela disse que eu falei caixorrinha. Isso me magoou, porque eu tenho duas cachorrinhas e eu não falei caixorrinha. Mas é possível que... Ela falou que todas as vezes eu falei caixorrinha. Então eu vou ter que gravar todas as vezes que a Anja, que é a cachorrinha da Kira aparece, eu vou ter que gravar. Então é isso, estamos indo para o capítulo 30. Ele vai conhecer o final do livro. Estou muito emocionada. E vamos lá. Diga. Isso aí eu tenho que cortar, gente. Ele acabou de falar um spoiler do livro. Eu não posso colocar porque tem gente que vai assistir esse vídeo que não escutou o áudio livro. Vai tumpir na hora que eu falar. É, vou falar piiii. Gravando já. Estou aqui fazendo uma gravação para divulgação do áudio livro. Eu sou a Enquilma Você aqui com a You Book. E elas, meninas e gatas, vão me perguntar coisas. Eu vou responder falando sobre a minha experiência aqui, que eu amei, que eu adorando. Eu nem queria ir embora, gente. Mas eu tenho que ir para casa e escrever livro, entendeu? Eu tenho que voltar para o meu mundo literário. E aí, ó. Estamos aqui com o cenário. Tinha um barco de portão, só. Botei um áudio, né? Um make. Vou falar. Deixa eu mostrar aqui as milhões que vão te entrevistar. Isso, não me entreviste as gatas. Ah, está com os outros, só. Fala o nome do seu blog, qual é o seu inglês. Garotandovidance.com Garota, eu vou botar a legenda aqui. Ó, já tinha visitado o blog dela e ela trabalha aqui, gente. Muito legal. Eu falei para ela, a vida dela é livro, né? Tem um blog, trabalha com livro e vive livro. Adora livro. Exatamente. Ela quer família de livro mesmo. Pois é. Ela adora, consome com a bebida. Eu estou louca para gravar para vocês com mais calma, explicando como está sendo a minha experiência com o audiolivro, porque eu não era débita de audiolivro e eu passei esse final de semana escutando o audiolivro. Eu estou encantada. É muito legal. Depois eu vou explicar com calma para vocês. Eu adorei. Eu acho que vocês vão gostar também. Oi, gente. Eu sou Tami Luciano. Sou escritora, autora de Sonhei que Amava Você. Quer gravar mais um? Só para ela. Ah, eu não gostei muito. Eu acho que eu estou muito séria, gente. Eu não vou gostar de oferecer. Vamos lá. Gente, eu sou chata. Eu criei. Posso sentar e fazer a última? Pode. Não, eu achei. Não, sabe o que eu achei? Eu achei que ia ficar longo. Tem que ser. Não é uma chamada? É, só uma chamada de receita. Oi, gente. Eu sou Tami Luciano. Eu sou escritora. Eu estou aqui na e-book para convidar você. Você só faz a uma sugestão? Eu sonhei. Ele vai estar... Não, eu vou soltar. Ele vai estar disponível amanhã para todos os assinantes. Seu melhor. Eu narrei essa história para você. Vamos lá. Vou tentar falar assim mais animada e mais rapidinho. Ficou mais chamadinha? Ficou mais curtinha. Ficou mais curtinha. Eu achei. Vamos ver. Vamos ver. Ficou mais curtinha.